Fevereiro de 1542 As canoas de Francisco de Orellana, capitão espanhol que partindo do Peru, lançara-se a aventura de descer o rio Maranhão em busca do Eldorado, detiveram-se ante o novo panorama que se lhes deparava. Aqui deparam com o espetáculo da vitória régia, espalhando-se pelo remanso do Igarapé, enquanto o sabiá verdadeiro nas árvores marginais, encanta os viajantes com suas sonatas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 I love the sun, like everyone I'm like I'm sleeping on, eating on his own I love the sun, like everyone 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 I love the sun I love the sun, like everyone 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vakim geçer demedim midimi Harami olmuş gözlerim Eller kezer demedim midimi Veheyalar rüzgür derdim ben Vakim geçer demedim midimi Harami olmuş gözlerim Eller kezer demedim midimi Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.